Olá amigos, eu sou a Cleo e este é o canal Sweet Life e quero compartilhar com vocês mais uma delícia da gastronomia portuguesa. Espero que gostem e que compartilhe esse vídeo para que todo mundo conheça o nosso canal. E você que chegou agora e não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, deixe nos comentários o que achou do nosso canal, das nossas receitas, dos nossos vídeos. Não esqueça de clicar no sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. E vamos lá a nossa receitinha de hoje. Hoje trago a versão da patanisca com legumes, uma versão deliciosa. Vamos à receita. Numa tigela, misturei os ingredientes para a massa. Massa da patanisca já está pronta, agora vou adicionar alguns temperos. Você pode selecionar qualquer legume ou verdura que tiver em casa. Já está tudo muito bem envolvido, agora vamos fritar as pataniscas. Escolha o tamanho da sua patanisca pela colher. Vou fazer com uma colher normal de sopa e com uma colher maior de servir. Música Tchau, tchau. Fritamos dos dois lados e deixamos escorrer o excesso do óleo em papel toalha. Pode-se servir com arroz, com feijão, com massa, como entradas, a sua escolha. Ficam realmente deliciosa. Experimente e diga-nos aqui nos comentários o que achou da nossa receitinha de hoje. E estão prontas a servir. Espero que tenham gostado desta receita deliciosa. Comente, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para que todo mundo conheça a nossa patanisca de legumes. Você que chegou agora, inscreva-se no canal, acione o sininho e será notificado dos nossos próximos vídeos. Deixe aquele like para nós. Eu agradeço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.